Como aves precursoras de primavera em Madrid aparecem as violeteras que, pregonando, parecen golombrinas que vão piando, que vão piando Lleve-los, senhorito, que não vale mais que um real Compreme este esteramito, compreme este esteramito para lucir no merlojal Compreme este esteramito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL